Cês tá achando que essa porra é brincadeira de criança Tão citando tudo e todos mas não olha a própria pança Com a barriga cheia reclamando do que tem Invejando que é do outro pelo que você não tem Um prato bem servido tá valendo mais que ouro Um amigo verdadeiro nesses tempos é valioso O que eu faço hoje em dia não é do teu gosto Que se for da opinião tu ia dos outros Um clima nublado e um silêncio amargurado Levo um peso no peito que sempre será guardado Cê tá me julgando me dizendo que é errado Bate de frente comigo que eu te mostro o outro lado O outro lado da vida que você não conheceu Por arrogância e ignorância esse mérito é só seu Cês ostenta Nike, Lacoste e Adidas Eu ostento a minha fé e o pão de cada dia Eu botei a cara nisso agora não tem quem me tira Eu tô perdido no mundão sem deixar nenhuma pista Sempre disse vou dizer Fogo nos racistas se quiserem me achar É só tu olhar pra cima Então respeita que nós tá na cena Cuidado que nós não pega no sono Dormindo sempre com a peça do lado Tirando os filha da puta do trono Eu mergulhei nesse mar de tubarão Cês se perguntam como ainda não estou morto Pra afastar eles é só dar soco no zói E conta corrente eu tô dando muita ponte Olho gordo Choram em sabota já dizia Olha só como se renova o ciclo Eu e o mano já tá sendo a track É o branco e o preto unido Resposta que cala o ridículo E eles andam se vendendo tanto Diz pra eles que o rap não é comércio Pau no cu do Vitor ou com o m*** Assista vai queimar mais do que Jack no inferno Então queima, 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 vai queimar Eu e o JC é só ideia reta Então queima, 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 vai queimar É fogo no sacista e fogo na sua inveja Então queima, 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 vai queimar Eu e o JC é só ideia reta Então queima, 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 vai queimar É fogo no sacista e fogo na sua inveja Eu queria falar dos meus panos, mas não deu Eu queria falar das correntes, mas não deu Eu queria falar dos boot no pé, mas não deu Porque só de falar isso o olho gordo já cresceu E eu queria falar dos meus panos, mas não deu E eu queria falar das correntes, mas não deu E eu queria falar dos boot no pé, mas não deu Porque só de falar isso o olho gordo já cresceu E eu queria falar dos dois